O São Paulo avançou para as oitavas de final da Copinha, no último sábado ao vencer o São Caetano por 3x0. O Tricolor não teve dificuldades para construir o placar. Logo no primeiro lance da partida, Caio abriu o placar após passe de Vitinho. O Azulão sentiu o gol precoce e passou a errar muitos passes. Com o volume do jogo, o São Paulo chegou ao segundo gol aos 23 minutos com Vitinho. Na etapa final, o Alex fez algumas mudanças no time, que mesmo assim continuou melhor no jogo e fez o terceiro aos 21 minutos novamente com Vitinho. Agora na próxima fase, o São Paulo encara o Vasco, que avançou após vencer o Aldax nos pênaltis. A partida acontece na próxima segunda-feira, às 20h, novamente em São Caetano. O meu campista elisieiro foi apresentado oficialmente pelo Internacional. Em coletiva da imprensa, o jogador que está emprestado pelo São Paulo avaliou a última temporada pelo clube como um ano complicado e exaltou os experientes Tyson e D'Alessandro. No último ano foi complicado no São Paulo. Vivemos altos e baixos. Alguns jogadores também não conseguiram ter constância. É algo que estou procurando aqui no Internacional. Estou muito motivado. É um clube gigante. Estou aqui para evoluir e aprender. Disse o jogador. Lisierta me citou a importância do atacante Tyson e do meia D'Alessandro. O São Paulo é o clube que me formou para o futebol. Estava lá desde os 9 anos. Já tive contato com o Tyson e D'Alessandro. Sei da grandeza deles, da qualidade. Vou absorver ao máximo a experiência que eles têm. No que puder me ajudar, estarei sempre atento para aprender. Finalizou! O atacante Luciano teve constatada uma contratura na panturrilha esquerda em exames realizados nesta semana. O jogador de São Paulo se reapresentou no Citeira Barra Funda na última segunda-feira, já com dores no local. Desde então, ele tem feito atividades apenas no refis do clube. A expectativa é que ele tenha condições de estrear no Paulistão com a equipe no próximo dia 27, diante do Guarani fora de casa. Luciano sofreu com as lesões desde que chegou ao São Paulo. No ano passado, o jogador perdeu jogos importantes devido a problemas, principalmente na coxa. O jogador desponta como um possível titular para o ataque em uma temporada que a concorrência deve ser forte. Além dele, o elenco tem Caleri, Rigoni, Juan, Nicão e Marquinhos. Pablo e Vito Bueno não estão nos planos para a temporada. O presidente do São Paulo, Júlio Cazares, falou sobre a situação de Pablo durante entrevista na live Central do Mercado do Globo Esporte. O presidente reforçou que o atacante não está nos planos para a temporada de 2022, mas que respeita a vontade do jogador e aguarda um acordo. O Pablo foi contratado pela antiga gestão por uma cifra que é a maior da história do clube. Isso não significa que ele não contribuiu. Ele contribuiu, mas no momento ele não faz parte dos planos para o futuro. E o São Paulo está querendo resolver. Ele não quis, o Ceará teve o Santos, mas também não quis. Esperamos que o que viesse seja bom para o São Paulo, disse Cazares. O jogador foi contratado em 2019 pelo São Paulo, depois de se destacar pelo Atlético Paranaense. Mas não conseguiu se destacar como antes no Morumbi. Na temporada passada, ele foi reserva na maior parte do tempo e apesar dos 13 gols durante o ano, não converseu a torcida. O Pablo foi um investimento de R$ 26 milhões. Na minha posse, o São Paulo foi notificado pelo Atlético para pagar o saldo da dívida. O São Paulo, na gestão anterior, pagou uma parte e não pagou a outra. E já estava em execução porque faltava 40% a 50% da compra. Nós pagamos, mas agora nós queremos que o final seja bom para o jogador e principalmente para o São Paulo. Agora, após recusar ofertas de Ceará e Santos, o jogador ofereceu um acordo ao São Paulo para abrir mão dos dois anos de contrato que ainda tem com o São Paulo. Desde que o clube quite uma dívida que tem com ele de vencimentos atrasados de 2020 e 2021, o atacante tem interesse em voltar a jogar pelo Atlético. Nossa área de futebol conversa com o pai do jogador, que é quem cuida da carreira dele e trabalha no sentido de fazer um acordo bom. Os cuidados devem existir, porque já investimos R$ 26 milhões. O Pablo tem tudo para brilhar, mas tudo tem detalhes. Finalizou, Casares?